O coelho, de medo do macaco vingasse, passou a morar em buracos. Fábula de Monteiro Lobato. Para a Júlia, que já está acostumada com o celular, estudar pela plataforma de ensino foi moleza. Aqui ela tem acesso às videoaulas e às atividades. Aos 10 anos de idade, a menina entende que o distanciamento neste momento é importante. Mudou muito, porque antes eu brincava com meus colegas, eu via eles, eu via minha professora ensinando. E agora é diferente, porque agora você está estudando e fica um pouquinho sem graça. Porque você conversava com seus colegas, pedia opinião das professoras. Agora você pede opinião pelo chat da plataforma digital. Além da plataforma digital, os alunos aqui de Governador Valadares têm agora uma nova opção para estudar. É daqui de cima, do Pico da Ibituruna, que a TV Alterosa transmite o canal 13.2, a TV Educação. Isso significa dizer que os mais de 20 mil estudantes, incluindo aqueles que moram nos distritos, recebem hoje a escola dentro de casa. Fomos conhecer a rotina de aulas de uma aluna de 8 anos de idade que mora na zona rural, no distrito Córregos do Bernardo. Deixamos o carro em um ponto e seguimos a pé, acompanhados pela pedagoga e a diretora da escola. No local em que o acesso ainda é precário, também não chega a internet. A antena digital está instalada na entrada da casa e baixinha. Mas lá do lado de dentro, o sinal da TV Educação está em alta. A Maria é quem cuida da Nicole. Ela contou que antes da TV era uma dificuldade, porque a nora dela era quem tinha que ensinar o conteúdo para a menina conseguir fazer as atividades. Ela pode não ter terminado a tarefa, mas sobre a aula de coronavírus que aprendeu na TV, já está te ensinando. Passar álcool em gelo, lavar as mãos, usar máscara. E você está agindo direitinho, está de máscara. Mesmo não tendo muito contato com as outras pessoas, você continua seguindo as regras, não é isso? A diretora da escola que a Nicole estuda explica que várias crianças estavam na mesma situação em que a menina. Agora, com o novo canal da educação, a realidade é outra. Nossa escola tem 113 alunos no total. 38 desses alunos estão acessando a TV, que tem um cronograma, então eles pediram para poder acessar essas aulas. E lá na chuva, que é um lugar bem difícil de acesso, muitos alunos lá que não têm acesso à internet estão utilizando a televisão como meio de estudo. As aulas são gravadas e editadas neste estúdio montado pelo município. Todos os dias, professores regentes e de conteúdos específicos entram no ar com as informações. A parceria entre a TV Alterosa e a Prefeitura de Governador Valadares é uma iniciativa inédita no Estado. Nós passamos de 20.800 alunos hoje e todos eles recebendo nossas aulas e a gente também tem notícia que muitos municípios de abrangência da TV Alterosa também estão seguindo nossas aulas. E o Governador Valadares não se fez de rogado. Qualquer prefeitura que quiser usar a nossa plataforma, ela é disponibilizada para a educação. Educação não tem fronteiras, educação não tem distância, educação não tem município, tem o aprendizado do aluno.